E aí galerinha, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês um vlog E como vocês estão vendo aí no título, participem do especial de 5 mil inscritos Sim pessoal, vai ter com vocês inscritos pra ser live no especial de 5k, tá? Então como é que vocês vão poder participar? Vocês vão ter que gravar um vídeo aí, pode ser vlog ou então mandar um áudio, tá? Mas de preferência cara, gravam vlog, pode ser com seu celular, pode ser com qualidade baixa, não importa O que importa é que você grave, tá? E você manda pra mim no meu e-mail que vai estar na descrição do vídeo Ou em qualquer outra rede social minha, tá? Mas de preferência, e-mail, twitter e fanpage, tá? Que tá tudo na descrição do vídeo, também tem meu facebook aí também na descrição do vídeo, meu perfil, tá? Então adiciona lá e você pode mandar Mas sério, manda logo, tá? Rapidão Grava aí pra ser 10, 15 segundos Mas o que importa é que vocês vão mandar, tá? Se você quiser mandar desenho também, manda Manda qualquer coisa que eu vou estar trazendo aqui no canal pra vocês, ok? Então eu vou estar no especial, fazer uma coisa bem legal E é nois, ok? Então manda, tá tudo aí na descrição do vídeo, tá? Espero que vocês todos participem E falow! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma